Salve, salve galera, tudo certo? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui dar sequência no vídeo do Escutariela Japônica, que atingiu o meu aquário de Blue Dreams. Mas antes eu gostaria de falar duas coisinhas aí antes de começar o vídeo. Começar não, porque o vídeo já começou, mas antes de dar sequência no assunto. A primeira delas é que infelizmente, em alguns vídeos que eu vou gravar durante o dia, vai ter uma trilha sonora aí de fundo de alguns tratores, caminhões, britadeiras e a obra inteira trabalhando. Que infelizmente eles estão abrindo um loteamento aqui na rua de casa. E infelizmente porque eles vão acabar com uma vista maravilhosa que eu tenho, que eu vou até gravar no próximo vídeo pra vocês, porque ela realmente vai acabar, infelizmente vai acabar. E durante longos meses aí eu vou ter esses tratores e caminhões aí trabalhando aqui. Eu particularmente não incomodo, porque eu ligo som alto e deixo eles trabalhando em paz. Mas quando a gente vem gravar o vídeo, infelizmente tem aí um barulhinho ou outro, principalmente os que eu vou gravar de dia. E a segunda coisa que eu queria falar é que, primeiro, desejar boas-vindas aos aproximadamente 40 novos inscritos no canal. E deixar um abraço aí pros velhos inscritos, né? Lembrando sempre de todos. E agradecer ao Mil, do Fazenda Submersa, que deixou, né? Que muito provavelmente foi graças a ele e essa chuva de inscritos aí. E agradecer a ele, porque no último vídeo ele deu um super apoio aí pro canal. Muito obrigado. Tô aqui pra ajudar com o conteúdo. E se um cara desse porte, desse patamar, eu particularmente chamo ele de mestre, né? E se o mestre tá dando um apoio aí, não tem... Pra mim foi muito gratificante. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que eu senti na hora. Então, pô, Mil, muito obrigado mesmo. E retribuindo o favor, eu vou fazer aqui um mesh. Não dá pra ver, a câmera não vai focar, mas rações, fazenda submersa. Aí, ó, pegou. Aproveitando o vídeo, a alimentação deles aqui eu faço só com as rações do Mil. O que acontece? Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de falar que o produto nacional não presta. Que a gente não tem produtos de qualidade. E quando aparecem produtos de qualidade, a gente não sabe valorizar. E a gente compra produtos importados. Então, por que eu tô fazendo esse marketing? Enfim, não tô ganhando nada com isso, porque essas rações foram todas compradas. Eu não ganho nada com isso. Eu só tô retribuindo um favor que ele fez pra mim, que foi divulgar o canal. Então, eu tô contando a realidade. Eu só uso as rações dele aqui. Eu uso quatro rações, que é a Color, a Mineral, a Júnior e a de Frutas e Fibras. Frutas e Fibras, se eu não me engano. É a da Carmen Miranda lá. E tô fazendo isso agora, primeiro pra retribuir e segundo pra incentivar ao pessoal que segue o canal. E ao pessoal que não segue também a comprar produtos nacionais. Procurar, não sei se existem mais fabricantes de ração pra invertebrados aí no Brasil. Mas, como o Mio é um cara que tá fazendo um trabalho muito legal com os camarões. Tá lançando aí a linha de rações já tem há um tempo. E tá lançando a linha aí de sais e tudo mais. Eu, particularmente, tô confiando muito no trabalho que ele tá fazendo. E o resultado aqui é super positivo. Então, tô deixando um apelo mesmo. Pra que a gente valorize o produto nacional. Porque a gente sempre reclama e vai procurar produtos importados. Mas, quando tem um produto nacional de qualidade, a gente não dá valor. Então, deixo o meu apelo aqui pra que... Não pra que vocês comprem a ração do Mio em si. Mas, pra que valorizem... E nem só a ração de camarão. Eu tô falando produto nacional no geral. Quando aparecer alguma coisa de qualidade, valorize. Porque a gente não sabe valorizar esse tipo de coisa. E, enfim. Vamos dar sequência no vídeo. Obrigado aí a todo mundo. Sejam bem-vindos novos inscritos. Sejam bem-vindos tratores e caminhões. E vamos lá. Escutaria a japônica. Passado aí aproximadamente um mês de tratamento. Eu fiz algumas mudanças aí meio radicais no aquário. Até em relação às plantas. Tirei vários camarões daí. Porque eu tinha feito um teste. Que até falei que ia comentar com vocês. Mas eu vou comentar num outro vídeo. Porque esse teste até tá rolando ainda. Mas eu coloquei aí um orange de sakura. Pra cruzar com as minhas fêmeas de blue dream. Pra tentar tirar uns green jade. Óbvio que eu não ia tirar green jade logo de cara. Eu tinha que fazer seleção. Mas, enfim. É um assunto pro próximo vídeo. Porém, existiam esses camarões aí. Dessa cruza de green com blue. Esses camarões tinham aproximadamente 50 camarões desses. Todos descartes. A maioria deles eram cinzas. Os vira-latas aí. E eles no basalto dificultavam muito. Pra eu enxergar esses carinhas. E eles estavam infectados também. E eu não conseguia fazer o tratamento deles. Porque como eles eram ainda juvenis. Não eram adultos. Muito pequenos. No basalto eles não se destacavam. Então, a colônia de parasitas. Por mais que eu limpasse. Fizesse a remoção. Esses parasitas nos blue dreams. Eles ainda estavam nos vira-latas aí. E até em alguns blue dreams filhotes. Então, nas primeiras semanas aí. Eu sofri um pouco. Então, o que eu fiz? Estudei mais um pouco. Coletei mais informações. Separei todos esses camarões que eram de descarte. Tratei eles. Passei pra um outro aquário. E iniciei um tratamento um pouco mais intenso aqui no aquário. Com os blue dreams. Não no aquário direto. Não fiz o tratamento exatamente da mesma forma que eu expliquei no outro vídeo. Sal grosso num potinho com água. Banho de sal de 30 segundos. Volto o camarão pro aquário. E aí, na sequência, fazer a TPA. Mas o que eu fiz? Há duas semanas atrás. Eu encerrei o tratamento aproximadamente 10 dias. Então, faz uns 20 dias que eu fiz esse tratamento um pouco mais intenso. O que que eu fiz? Eu dei o banho de sal nos aquários, nos camarões, dia sim, dia não. Por que que eu fiz isso? Coletando informações, estudando e observando aqui. Eu percebi que o tratamento com sal, ele é eficiente. Mas ele é eficiente pra matar os parasitas. Não os ovos dos parasitas. Então, por mais que eu acabasse com os verminhos aí, os parasitinhas que estavam na cabeça dos camarões, e até na parte interna dos camarões, os ovos continuavam ali. E eles eclodiam e a coluna de parasita se estabelecia de novo. Então, eu resolvi fazer o tratamento dia sim, dia não. Com uma dosagem mais baixa de sal. No primeiro dia eu fiz a dosagem exata, que é uma colher de sopa, pra cada 200, 250 ml, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. E nos dias sequenciais, eu fiz um pouco menos de uma colher de sopa, pra não ser tão agressivo também pros camarões. E fazendo esse tratamento aí, dia sim, dia não, eu interrompi o ciclo dos parasitas crescerem, se estabelecerem e se reproduzirem. Então, a cada dois dias eu dava o banho de sal. Então, se nesse intervalo de tempo os parasitas, os ovos eclodissem e os parasitas começassem a se alimentar e se estabelecer, eu já dava o banho de sal e interrompia isso, matava os parasitas e interrompia o ciclo. O que que eu vi aqui? Depois do banho de sal, em aproximadamente 5, 6 dias, se existissem esses ovos, ou algum parasita aí que não tivesse sido sufocado por completo, em 5, 6 dias, eles acabam aparecendo de novo. Então, você vai ter uma noção aí se você vai precisar fazer o tratamento de novo nesses camarões. Porém, os ovos vão estar lá, o sal não mata os ovos. Então, por minha conta em risco, eu fiz o tratamento durante uma semana. Deu certo, fazem 10 dias que eu não vejo, e se em 5 dias eu estava vendo os parasitas se estabelecendo de novo, em 10 dias realmente, acho que solucionou, solucionei o problema, acabou, fim de tratamento. Óbvio que eu vou continuar observando, e se aparecer mais alguma coisa eu vou comentar com vocês. Mas, a princípio, encerrei por aqui. Eu acho que hoje não tem mais muito o que falar, não vou ficar prolongando muito esse assunto, porque ainda está em fase de estudo, ainda está em fase de teste, como eu comentei com vocês, se aparecer alguma coisa eu vou comentar. E eu também estou observando os descartes que saíram desse aquário, que por mais que eu tenha feito o tratamento, pode ser que algum camarão ainda tenha sido infectado, estivesse com os ovos e tenha passado de novo. Mas como eles estão em um aquário separado, pelo menos nos Blue Dreams aqui, eu não vou ter tanto problema. E nesse aquário de descartes, que eu vou até mostrar para vocês, que eu até comentei dos greens, acredito eu que tenha dado certo. Pelo menos uns 2, 3 camarões aí, tenham saído com uma coloração já um pouco mais esverdeada. Então, no próximo vídeo, eu vou tentar separar eles, colocar num aquário, vou mostrar para vocês e vou explicar exatamente o que eu estou estudando para tirar esses Green Jardes e qual a forma que eu vou fazer. Enfim, vocês vão acompanhar tudo. Bom, hoje o vídeo ficou um pouco mais longo. Eu vou mostrar aí, mais pertinho, os camarões de novo para vocês. E deixa um abraço aí para todo mundo, agradecimento para o meu. Lembrando aí, rapaziada, não só as rações fazendas submersas, mas as rações nacionais, os produtos nacionais. Óbvio que de qualidade sempre, né? Existem, infelizmente, alguns produtos nacionais de uma qualidade realmente lamentável, mas quando surgirem rações, produtos nacionais de qualidade, valorizem sempre. Porque se a gente não valorizar, eles vão sumir e a gente vai sempre estar nessa carência. E a gente vai ter que depender de produtos importados e, enfim, é o ciclo que se repete. Certo, galera? Vou mostrar os nanicos aqui para vocês. Olha só. Temos uma fêmea bem gorda aqui. Vamos ver se o celular foca. Bem cheinha. ali temos uma galera se alimentando. Vocês podem ver que tem bastante filhote. Tem um outro descartezinho aqui que não foi pego. Vou esperar ele crescer um pouquinho mais e vou passar a rede nele. Enfim, eu não faço ideia de quantos camarões eu tenho aqui. Depois eu tenho que contar. Mas realmente, como tem os pequenininhos aqui, vai ser meio difícil. O acorde na visão geral está assim. E é isso aí. O vídeo ficou meio longo. Não gosto de vídeo longo. Peço desculpas aí para o pessoal. Mas é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.